Este é Maciel de Jesus, ele tem 18 anos de idade, tem passagem na delegacia por furto e roubo. Agora Maciel aparece nessas imagens, mexendo em gavetas, chega até a pegar uma chave para abrir as gavetas. Nem as câmaras que estavam filmando ele não inibiu, ele cometeu o crime. Levado para a delegacia, Maciel não negou ter sido ele realmente ter entrado na loja na madrugada, ter levado roupas e também dinheiro de dentro da gaveta. Ele escalou o teto da loja, rompeu o forro de PVC, adentrou na loja, subtraiu alguma quantia em dinheiro que ainda não foi revelada pelo proprietário, tampouco não foi localizada essa quantia em dinheiro, e também subtraiu algumas peças íntimas femininas. Todas essas peças foram recuperadas pela polícia militar e nós estamos procedendo à restituição ao proprietário. Mas não foi só a loja de confecção que Maciel entrou. Também usando esse poste que fica próximo a uma farmácia, ele usou o poste para entrar e arrombar e levar medicamentos de dentro da farmácia. Lá, segundo a informação da polícia, ele pegou vários tipos de medicamento. Ele estava fazendo dos comércios o pior terror. O mais engraçado é que geralmente esses comércios têm vigia de rua, mas nenhum vigia de rua viu o arrombador usar paredes como o Homem-Aranha para entrar no estabelecimento e fazer seus crimes. Quando Maciel foi pego pela polícia militar e levado para a delegacia, e na revista foi encontrado três calcinhas, ele estava vestido com as peças íntimas. Maciel já está no centro de ressocialização, à disposição do Poder Judiciário de Codó. Maciel já está no centro de ressocialização, à disposição do Poder Judiciário de Codó.